Música Que leitura é um universo fascinante, todos sabemos. Nos leva aos mais distantes mundos e histórias encantadoras. Com o objetivo de mostrar a importância da leitura usando como atrativos a contação de histórias, brincadeiras e exposição de figuras, o Cider Shopping, em parceria com o Instituto Radiane, preparou uma ação sociocultural e infantil para lembrar o Dia Nacional do Livro, comemorado no dia 18 de abril. Então, há cinco anos atrás, nós estudando formas de poder mostrar um pouco mais a nossa escola, o nosso trabalho, surgiu a ideia de sugerir ao Shopping, por ser um Shopping bacana, um Shopping muito bem organizado, quer dizer, e bem ao encontro do Radiane, essa parceria de vir apresentar um pouco do nosso trabalho, porque toda a nossa parte pedagógica, essa história toda, tem também um lúdico. E aqui eles estão, as nossas oficinas sempre giram em torno de aprendizagem dentro do lúdico. E coincidiu que o Shopping achou a ideia legal e daí tem cinco anos que nós estamos com esse projeto de sucesso aqui dentro do Shopping. Esse projeto vem a calhar na comemoração do Dia do Livro. Qual a importância que vocês têm, vocês veem o Radiane, dessa questão da leitura? Que a partir da leitura é que se aprende tudo, né? Quem lê sabe mais, é aquela história toda. Então, como nós trabalhamos no Radiane, essa questão da leitura com muita seriedade, nós acreditamos que aqui, mostrando isso também, motivando isso, que quando eles estão cantando, quando eles estão contando história, quando eles estão manuseando um livro, tudo isso é leitura. E daí essa foi a intenção de levar o que a gente faz na escola para a cidade. Além da leitura, os meninos também podem participar da contação de histórias, né? Que é um momento tão bacana e tão especial para eles. É, e a contação de história, ela é o quê? Ela é uma leitura, ela é uma interpretação, né? Quando eles estão ouvindo, eles estão interpretando, eles estão pensando, né? E esse aí é o nosso objetivo dentro dessa construção do conhecimento. As crianças puderam ler vários livros, em especial os de Vinícius de Moraes, que foi o homenageado esse ano. E eles, mesmo sem jeito, disseram que gostaram muito e ainda deixaram um recado para quem não gosta de ler. O que você achou, Vitor, de chegar aqui e ver esse monte de livro para vocês poderem estar lendo? Legal. Raíssa, o que você achou de poder vir aqui e ler esse monte de livro? A gente viu que você estava lendo vários livrinhos. O que você achou de estar podendo estar lendo isso tudo de livro? É... é porque... é muito legal ficar aqui, aqui no shopping. E... porque aqui tem uma noite de brinquedo e aqui... é... a gente pode brincar. E ler também. É, e ler. Eu acho que todo mundo deve ler mais. Eu acho que todo mundo tinha que ler mais um pouquinho. E ler também. E ler também.